Qual é o prognóstico, qual é a chance que eu tenho de ter uma segunda gestação depois que eu já tive uma primeira gestação ectópica? Quando faz a cirurgia, alguns médicos tentam, se conseguimos tirar a gestação, às vezes conseguimos deixar a trompa aí. Por exemplo, temos uma gestação, ele está um pouquinho, e o corpo mesmo tenta eliminar dentro da trompa e tirar esse pequeno saquinho gestacional para fora, que ele, obviamente, quando tenta tirar teu próprio corpo, sangrou muito, ele não tem mais batimento, infelizmente o embriãozinho que parou de evoluir, não tem mais batimento cardíaco, não tem mais vida, então existe a possibilidade, às vezes, de deixar essa trompa aí. Mas, doutor, essa trompa, que nós já engravidamos uma vez por ela, porque ficou aí parado no meio, será que vale a pena deixar essa trompa e o embriãozinho? Será que uma próxima gravidez, ela não vai ficar de novo na mesma trompa? Bom, quando ela falhou uma vez, provavelmente, sim, aumente o risco que, se engravida dessa trompa, a gente tenha a mesma dificuldade. Então, em geral, se nós vemos que a trompa, ela já está bastante alterada, já está dilatada, já teve sangramento, em geral, é retirada a trompa. Doutor, mas, e a outra trompa que ficou, será que a outra trompa funciona? Dois pontos são importantes. Um, sim, claro que a outra trompa pode estar normal e te ajudar, porque a chance de gravidez, novamente, é alta. Quem engravidou de maneira natural e teve uma gestação ectópica, é uma paciente que o semen funcionou, os óvulos funcionaram, o embrião evoluiu o tempo suficiente, como para que ele consiga fazer um embriãozinho que se fixe. Então, as chances de gravidez novas são muito boas. Doutor, se eu deixo a trompa, minhas chances de ter uma ectópica são maiores ou menores? Realmente são maiores. Doutor, e a outra trompa? O que acontece? Se eu deixo uma trompa, as chances diminuem um pouquinho. Por quê? Porque eu tenho uma trompa obstruída. Quando eu ovulo do lado que a trompa foi retirada e ficou, diríamos, obstruída, minhas chances de gravidez desse diminui um pouco. Mas a mulher que já engravidou uma vez, ela tem alta chance de engravidar no mês que vem do outro lado, ou até, por mais que ovule de um lado, a trompa consegue descer. Ela tem uma coisa que se chama quimiotaxia, que ela corre atrás daquele óvulo ou daquele folículo que está rompendo. Por questões químicas, ela adora os óvulos e vai lá e absorve, e você consegue engravidar, sim. Em geral, de 13 a 15%, ou seja, de cada 100 mulheres que engravidam de novo, 85 terão gravidez normal e umas 15, sim, podem ter uma nova ectópica. Doutor, mas que azar! Olha, o que acontece? E eu sempre explico o seguinte, imagina que você tem uma sinusite, você tem sinus desse lado e sinus desse lado. Será? E aqui também, e aqui também. Será que você tem uma sinusite de um lado só? Quando a clamídia, aquela bactéria que entra dentro do teu útero, que tem mais ou menos uns 2 centímetros de cavidade, 2 centímetros, uma coisinha desse tamanho, assim, desse tamanho, será que quando a gente tem uma infecção de um lado só, não afeta, a bactéria não passa para o outro lado? E se a gente falou que a clamídia é uma das principais causas, ou seja, inflexão por essa bactéria, que se chama clamídia, uma das principais causas de alterações, será que quando a clamídia entra, entra só para um lado do útero? Não. Em geral, entra para os dois lados. E vou pegar aqui, eu tive duas ectópicas, uma em cada trompa, engravidei da minha filha naturalmente, nove meses depois da retirada da trompa esquerda. 13 a 15% tem gravidez ectópica. E 85%, 87%, que é uma quantidade gigantesca de mulheres, terão gravidez normal. Terão gravidez que entrou e conseguiu entrar no útero e continuou sendo normal. Por quê? Porque são mulheres que têm uma alta probabilidade de gravidez. E a natureza sempre tenta fazer o melhor possível. Então, não necessariamente quer dizer que se você teve uma ectópica, você terá uma segunda ectópica. Doutor, mas eu tenho mais chances. Sim. Por quê? Porque se você teve uma infecção, essa infecção às vezes altera as duas trompas. Ai, mas a briga foi maior aqui. É aqui onde a gente tem maior chance de ectópica. Às vezes, por aquelas bactérias, pode haver, sim, infecções que obstruam a trompa. Ai, você não é engravida dessa, mas engravida pela outra trompa.